Hoje as famílias querem ser a luz Querem ser sal que ao mundo dá mais sabor Querem fazer o mundo bem melhor Em solidariedade e paz Em cada esquina se encontrarão Novas famílias com sabor a ti Esse rumor se fortalecerá E se ouvirá um novo canto, o hino de paz Se for feliz e cresceram Mas se encontram só com Deus Acreditam no combate E fazem de sua vida um belo lar que só seu E fazem mais visível ao mundo o rosto de Deus São famílias que querem ser Não se importam só com o teu Acreditam no combate E fazem de sua vida um belo lar que só seu E fazem mais visível ao mundo o rosto de Deus Aquele lar de Nazaré será Virtude, escola, santidade e fé A referência para compreender O gesto criador e crescer Feliz o povo, feliz a cidade Feliz a porta que se sabe abrir Feliz a terra, feliz a nação Feliz o trigo que sabe morrer pra nascer Feliz a terra, feliz a nação Feliz a porta Feliz a terra, feliz a cidade e cresceram Mas se encontram só com o teu E fazem de sua vida um belo lar que só seu E fazem mais visível ao mundo o rosto de Deus Feliz a terra, feliz a nação Feliz a terra Obrigado Obrigado